Fala aí galera a todos, vem a Certo Games, soltando mais um vídeo para vocês, estamos com os nossos top 5 skins favoritos dos personagens, nós chegamos aqui no Warly né, o Warly foi o primeiro personagem que na época ele não tinha 5 skins e aí por essa razão essa skin que vocês estão vendo, ela acabou entrando no top, tudo bem, e muito bem posicionada né, porque ela ficou na 4ª posição né, porque a outra opção curtinha de skin era essa eu não gostava muito né, tudo bem então, Mas é isso galera, vamos estar aqui avaliando todo o Warly né, lembrando que esses personagens como, por exemplo, vou pegar aqui para vocês ó, o Warly, o Tox, o Warly, o Earth, o Walter e o Wanda, eles ainda não tem uma quantidade exagerada de skins, por exemplo, então por exemplo, ele tem 11 skins né, tirando a sua padrão, os demais já estão tipo 14, 15, 16, então ele está indo a caminho, tudo bem, Vocês vão ver aqui, por exemplo, uma Wanda da vida ó, ela tem 9, tem 8, quer dizer, ela que é a mais recente, o Walter ele tem 10, o Earth tem 11, o nosso Warly também tem 11, tudo bem, e o Warly já tem 11 também, então esses aqui, começando o Walter e da Wanda, são os que tem um pouquinho a mais, tudo bem, O nosso Warly, ele tem as coleções então com ele, coleção das rosas, coleção do Noite de Halloween, coleção Mestre Kuka, exclusiva dele, tudo bem, coleção de arrastões, tudo bem, exclusiva dele também, ele tem duas coleções com ele, tá gente? É, coleção vitoriana, coleção mascarada, coleção nevada, ou neve, coleção espadachim, coleção das sombras, verdejante ou ano do Vague, e traje, tudo bem? Então vamos estar fazendo aqui a classificação dele no geral, tudo bem, como agora já tem mais de 5 skins, então, é, a skin com padrão dele não vai entrar nesse top nem dele, nem dos próximos personagens, Porque eu só usei ela para complementar, para dar 5 na época, tudo bem? É, só que se a gente considerar, ela ainda vai ser mais bonita assim do que a vitoriana, quando eu colocar o top lá nos comentários, tudo bem, o fixado, vocês vão entender Beleza, então nós vamos começar aí com o nosso quinto lugar, né, temos a coleção nova, entrando aqui no nosso livro, que é a coleção Mestre Kuka, essa coleção, é a coleção exclusiva dele, que já retrata o que ele é, gente, Ele é um cozinheiro, então, nada faz mais sentido do que isso, e lembrando que essa skin aqui, ela tem um combo de um 7, tudo bem? Então deixa eu pegar aqui para vocês, ela vai junto com esse chapéu aqui, então, para você ver ela de conteúdo completo, você precisa estar no seu jogo, e equipar a skin da cartola, tudo bem? Que aí vai fazer o kit junto aqui na cabeça dele, aí fica mais fiel ainda, tudo bem? Então, merece sim esse destaque, tudo bem? O nosso quarto lugar, né, mais uma novidade de tudo aqui, é a coleção Nevada, gente, ele fica todo verde, quer dizer, todo azul, com essa roupa aqui dele azulada, azul escuro, muito bonita, É uma elegância incrível que traz essa skin, e, por exemplo, que eu comentei muito que eu não gosto dessa tira vitoriana, você pode olhar por aqui mesmo, por cima, você já vê que ele tem a barba, né, essa daqui, ele tirou todo o charme dele, ficou meio careca aqui do lado, por isso que eu não gostei muito dessa, Mas você pode ver que todas as demais, ó, ó, sempre tem uma barba, até a do carete, ó, pô, tem, então, tipo assim, essa aqui eu achei meio zoadinha, tá? Mas ainda assim, fica muito elegante, com toda certeza, merece aí o grande destaque, tudo bem? O nosso quarto lugar, né? Vamos só mostrar aqui o ciclo aí para vocês, ó, olha que da hora, e vamos mostrar o próximo aqui, né, que eu já mostrei para vocês, que é o do cozinheiro, ó, aqui, ó, ó, a cartola que eu estou te falando para vocês, que faz parte do set, beleza? Vamos, então, agora, para o nosso terceiro lugar, temos o nosso Downrange, que é a noite de Halloween, tudo bem? Essa skin daqui, ó, do homem doce, tudo bem? Que eu já falei que faz todo sentido para ele, ligado à comida, essas coisas de tipo, então, é a cara que seja desse tipo, tudo bem? E vamos agora para o nosso segundo lugar, nós temos mais uma novidade, né? E eu acho que não deve nem ser surpresa para vocês que, novamente, a coleção verdejante emplaca mais uma posição, gente, né? Ela já chega com tudo aqui no nosso segundo lugar, ele dá uma impressão de ser um ancião, cara, eu achei muito bonito, um ancião da natureza ao mesmo tempo, tipo assim, então, eu achei que ficou muito bem equilibrado, essas flores aqui, na sua coroa aqui de flores, cara, muito bonito, cabelo verde, um manto verde, tudo bonito demais, ó, muito, muito show, tá? Beleza, galera? E vamos agora para o nosso primeiro lugar, né? Que não muda muita coisa, porque é a coleção, coleção Trowler, né? Brincadeira, gente, não é isso, não. O nome da coleção é De Arrastões, né? Ele, literalmente, mostra que é, tipo, aquele cara da vibe, né? Tipo, da natureza, assim, curtindo a vida, né? Navegando, então, ele é, literalmente, assim, com essa vida sossegada, né? Eu acho que ele fica muito elegante nessa roupa, com toda certeza, então, é como se fosse um cara, como eu poderia falar, um viajante, mochileiro, nesse estilo, então, é... É uma skin que eu gosto bastante e ainda permanece, ela foi o primeiro lugar quando eu fiz o vídeo e não mudou ela ainda o nosso primeiro lugar, tudo bem? Se gostaram do vídeo, gente, já sabe, deixa o seu like nele, se inscreve no caso, ajuda muito, comenta o que vocês acharam, voltamos amanhã com o vídeo do World Talks, tudo bem? Até a próxima, falou, tchau, tchau, e comenta aí só psico pra nós, valeu!